Aí, estão perguntando aqui, me diga uma coisa, no seu casamento, sua mulher te perdoa muitas vezes? Saiu na internet que ela te perdoa muitas vezes? Perdoa mesmo, entendeu? O que aconteceu na parada? Pô, isso aqui é uma mulher maneira, sabe? Ah, a cara me perdoa de várias coisas, né? A gente tem vários acordos quando tá casado, assim, enfim. Como é que é a nossa desacorda? Como é que é isso aí? Ah, de relação de cada um, né? Cada um tem os seus, assim, não vou também expor ela aqui agora. Não, com certeza. Porque assim, já tô fudido pra caralho já com ela, assim, ela ficou bem chateada com as coisas que saíram, achando que eu tinha falado, né? Que tava solteirão, como eu falei que colocaram na minha boca. Então, prefiro nem falar sobre isso, assim, né? Não falar nada, né? Mas, sim, ela me perdoou várias vezes. Assim como eu perdoei ela também, de atitudes que, né? Enfim. O casamento tem que perdoar. O casamento é isso. O casamento é um sai daqui, o outro sai dali. E aí, é isso, né? Eu acho que... Você já foi perdoado, Rabir? Você perdoa? Como é que é a tua... Ah, acho que a gente tem que perdoar como ser humano, tá? Eu... Porque você tem cara de safado, sacou? Eu? Você tem cara de safado de quem, porra, se relaciona e você dá umas puladas de cerca? Eu? Eu, Sérgio. Eu, Sérgio. Primeiro, né? Que eles são mudanças pra perdoar, né? Eu, Sérgio. Pra julgar o perdão, né? E o pecado de perdão. Tu nunca pulou a cerca? Não. Tu nunca pulou a cerca? Eu não. Tu nunca foi o céu, Rabelo? Eu não. Ah, sorriu de canto de boca. Pô, Rabelo. Oi! Você fica... Nunca deu uma pisada na boca quando você tá com uma gata? Não, cara, aí que tá a nossa diferença. Eu não levo nada. Eu, quando eu sinto que eu não quero mais, eu acabo. É, isso aí. Eu termino. Então, eu não espero... Pra que que você quer... Porra, uma mulher já tá me dando trabalho. Isso é porque a gente tá ali, porque tá ruim. Eu vou arranjar outra pra ter mais trabalho ainda? Mas, às vezes, é... Vou anotar essa aí, Rabelo. Porra, como é que é? Fala de novo aí. Então, termina com uma e começa com outra. Mas, é que é isso? Agora, ficar com duas, vai dar merda. Não é ficar com duas. Às vezes, fazer um sexo com uma outra mulher. Mesmo você tá tendo uma relação. De repente, você faz uma viagem. Aí, conhece uma mulher no avião. Sei lá. Uma babá tá chegando no hotel. Aquela coisa louca. De repente, ela te dá um olhar. Aquela loucura. Aí, tu nunca fez isso? Tu nunca jogou um gru-gru tendo com outra mulher? Não. Casado, não. Não, eu não aguento isso, não, bicho. Realmente, o Rafael. O Rafael, eu não aguento, bicho. Eu vou te falar uma coisa, bicho. Pô, pelo amor de Deus. Pô, a gente escuta cada coisa aqui no podcast, cara. Tchau, tchau. 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 Obrigado.